Olha, a malha viária do Estado foi colocada em xeque. O assunto foi tema de uma reunião realizada aqui na capital. Sabe o que aconteceu? No encontro foi apresentada a situação atual das rodovias federais em Santa Catarina. E aí? A iniciativa envolveu forças de segurança pública, Fiesc e também DENIT. Acompanhe. A atualização sobre o panorama das rodovias em todo o Estado faz parte do pacote de ações que a Fiesc há tempos vem fazendo. A Fiesc não só monitora as obras, como por intermédio de engenheiro, faz análises expeditas, propõe intervenções para a melhoria da segurança, que é o assunto de hoje. Nós temos uma agenda de infraestrutura catarinense anual. No centro das atenções, duas grandes rodovias federais, a BR-282 e a BR-470. Juntas, somam mais de 30% dos acidentes registrados entre janeiro e agosto deste ano em Santa Catarina. Nós precisamos de recursos, ter uma boa gestão dessas obras, então a Fiesc, nesse momento, a partir desse diagnóstico levantado pelo DENIT, aqui pelo subvenendo DENIT, nós vamos fazer uma grande mobilização dos nossos parlamentares. A BR-282 está em projeto de licitação das terceiras faixas entre os municípios de Águas Mornas e Alfredo Wagner. Já no município de Rancho Queimado, duas terceiras faixas estão sendo feitas, com um total de 1 quilômetro de extensão. E na região do oeste, cerca de 30 quilômetros de terceira faixa estão previstos para o ano de 2023. A BR-470, dos 70 quilômetros de duplicação entre Navegantes e Indaial, 39 já foram entregues. Entre recursos estaduais e federais, 923 milhões de reais já foram investidos nesta rodovia. E até o final da obra, prevista para 2024, mais 493 milhões vão ser investidos. Nós precisamos de restauração de pavimento, ter um bom programa de manutenção preventiva e rotineira. Tomara que saia do papel, hein? Agora, às 7 horas e 12 minutos. A Justiça condena a empresa Idenite a pagar a indenização à família de mulher que morreu em acidente durante as obras da duplicação da BR-470 em Blumenau. Quem vai trazer detalhes para a gente agora é o repórter Paulo César, que já aparece aqui no canto esquerdo, aqui no meu lado esquerdo. E aí, PC, dá detalhes para a gente aí. Quando é que aconteceu esse caso, onde uma vítima, mais uma, foi tirada nessa tão perigosa BR-470. Bom dia, bem-vindo ao Primeiro Impacto. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos. O acidente aconteceu em fevereiro de 2020. Sandra Aparecida Couto, de 58 anos, estava na carona de uma moto que transitava aqui pela BR-470 e seguiu aqui em direção a essa alça de acesso que leva até a SC-108 para o bairro Itopava Central. Na época do acidente, esse trecho aqui havia passado por modificações, por alterações no trânsito. E a família entendeu. Ao processar o Denite, a empresa e o Estado, a família entendeu e alegou que faltavam sinalização adequada e também iluminação. Baixa iluminação, falta de placas, de sinalização teriam contribuído para o acidente. Vários outros acidentes foram registrados na época também pela Polícia Rodoviária Federal, o que contribuiu para a tese da defesa. O TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, condenou o Denite e condenou também a empresa sul-catarinense a pagar indenização de R$ 240 mil aos dois filhos da vítima. Já o Estado de Santa Catarina foi absolvido neste processo. Ainda cabe recurso. Voltamos ao estúdio com você, Cleiton Ramos. Obrigado, Paulo César. Daqui a pouco você volta com mais informações. 7h14, sobre esse assunto, vem comigo aqui, Diolê. A gente vai bater um papo agora com o Roberto Azevedo, que vai abordar o assunto e situação das rodovias aqui em Santa Catarina. Aliás, esse tem sido um tema escolhido pelos candidatos ao cargo de governador do Estado de Santa Catarina. Talvez pela urgência, né, Roberto? Bom dia para você, bem-vindo. Obrigado, Cleiton Ramos. Bom dia para você. Bom dia para quem acompanha o primeiro impacto. Na realidade, são duas mãos. Porque os candidatos ao governo de Santa Catarina batem muito fortemente na situação das rodovias estaduais. Tem até uma disputa aí entre o governador candidato à reeleição, Carlos Moisés, e o senador Jorginho Mello, que é o candidato pelo PL ao governo, estão se picando por conta de uma declaração de Jorginho de que consertaria as rodovias e depois colocaria pedágio. E agora tenta negar essa situação. Mas isso é outro assunto. O assunto principal é o seguinte. Teve gente que jogou contra o governo do Estado, contra Carlos Moisés, que iria colocar 465 milhões de reais nas rodovias estaduais. Desculpa, nas federais. Nas obras da 470, 280, 280, e 163, 285. E tinha gente que jogou contra. Gente que era ligada ao governo de Jair Bolsonaro. Depois mudaram de ideia porque o ministro Tarcísio de Freitas foi convencido. Então, o empresariado de Santa Catarina, desde então, vem cobrando essa postura. Porque quem passa pela BR-470 na região de Blumenau, entre navegantes e Blumenau, fica estupefato. Porque é uma obra que não sai. É uma obra que está a passos de tartaruga. Então, tem que se dar uma solução. 282 e 470 não são apenas rodovias. São corredores de transporte de riquezas do Estado de Santa Catarina e locais, como bem já disse na reportagem anterior do Paulo Henrique, que são responsáveis por 30% dos acidentes com morte que acontecem no Estado. Então, nós não estamos falando apenas de uma necessidade. Nós estamos falando de uma grande necessidade, como é a terceira pista que seria um paliativo na 282. Quem vai de Florianópolis até Lages pega trechos ali muito difíceis. Então, vamos colocar as coisas no papel? Vamos colocar as coisas devidamente em seu lugar? Porque vão lá no scc10.com.br e leiam o que os candidatos ao Senado de Santa Catarina, que vão representar, um deles vai representar o Estado lá na Câmara Alta, no Congresso, dizem sobre as rodovias. Aí dizem assim, nós vamos lutar pelo orçamento. Cleiton Ramos, orçamento do governo federal tem contingenciamento, eles cortam. Eles cortam os recursos. E aí você fica a ver navios. É uma mixaria que está previsto na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para obras, por exemplo, nas rodovias federais em Santa Catarina. E a gente está pagando. Santa Catarina recolhe mais de 70 bilhões de reais em impostos por ano e recebe 7 bilhões, quase 8, quer dizer, 10%. Então, nós temos que usar ou o lobby do empresariado e da classe política ou ficar esperando eternamente e reclamando. É a tal da situação da crise. Ou você age ou você chora ou você vende lenços. Vamos esperar que a gente simplesmente pare de chorar. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Um abraço, Roberto. Boa, como sempre.